É tipo as guerras de filme, sangue jorrando nas pistas Os menor é problema, dá mais trabalho que o furacão Katrina É desse jeito, Moscou se eleva bonde Intestino colado no asfalto, estrago dos tiros de doze Os bandidão esquece que os gatilho é leve Bateu na cara dos moleque, quem apanha nunca esquece O tempo passa, esse moleque cresce, vai na garupa da titã, na febre BF fechado, vai loucão pro combate, vai seguir o ditado E cara de homem no bate, tá com medo doidão Hoje não é sexta-feira treze, não é o Jays, eu vingador Com uma na gulha e mais quinze no pente Eu vou cobrar, se vou é sem chance A vergonha que eu passei só vai passar vendo as poça de sangue Edu Kandaro tira os dois, já era Com dezessete, volto e vou pra pista na selva de pedra Sou monstruoso, escalado no time Vários artigos, diversos calibres Infelizmente, não é cena de filme O sangue que joga é de verdade, é o crime Sou monstruoso, escalado no time Vários artigos, diversos calibres Infelizmente, não é cena de filme O sangue que joga é de verdade, é o crime É tipo a cena de filme, mina morrendo, gritando Estuprador descobriu que o crime cobra cobrando Quando foi amarrado no para-choque do carro arrastado Depois no meio da praça queimado, é pra chocar Pra dar exemplo, braco de burro safado Que rouba titã financiado, é mancada meu caro É tipo filme de ação, mano, matar por relux Levar de quebrada, van da Sousa Cruz Amarrar o motorista, catar grana e cigarro Bum, bum, na fuga com a boa de Falco Quem deixa rastro pra pilantra nenhum É só progresso, as verdes no bolso Sem assinar um, dois, um Os mano de bora, as Ronaldinha em cima Droga, dinheiro pra gastar na casa das primas Infelizmente não é só curtição, maravilha Tipo os filmes de drama, os pátios, as galeria Sem criança correndo, sem calor da família Só a esperança da liberdade é o grande dia Sou monstruoso, calado no time Vários artigos, diversos calibres Infelizmente na cena de filme O sangue que joga é de verdade, é o crime Sou monstruoso, calado no time Vários artigos, diversos calibres Infelizmente na cena de filme O sangue que joga é de verdade, é o crime Sou monstruoso, calado no time Vários artigos, diversos calibres Infelizmente na cena de filme O sangue que joga é de verdade, é o crime É o crime O sangue que atereia é de verdade, é o crime